Olá, meus amigos! Salve, Maria Imaculada! Mais cedo eu havia feito uma live para falar sobre este tema. Infelizmente, o YouTube não subiu esta live, ele não subiu na playlist. Nós vamos verificar o que aconteceu. É a respeito da rotina de estudos e bem como da organização de uma biblioteca. É um tema muito interessante, que vale a pena nós comentarmos aqui. É um tema que muitas pessoas procuram este canal para, às vezes, perguntar como que se faz para organizar uma rotina de estudos. É algo muito simples, inclusive, como eu falei na live. Basta você ter disciplina, ter determinação e bem como concentração quando vai ler uma obra. Você necessita reservar um tempo de estudo diário, que seja uma, duas, três horas por dia, dependendo de como que é a agenda do seu dia, para sentar e ler um livro. Uma dica. Quando você for ler um livro, desligue o celular ou coloque o celular em um outro canto da casa. Não fique com o celular quando for ler o livro. Senão você vai ficar prestando atenção no celular e não vai dar atenção para o livro. É uma dica que eu dou aqui para você. E também, claro, quando você for ler a obra, você faça anotações. Arrume um caderno e faça as anotações das informações mais interessantes, das informações mais relevantes contidas na obra em cada capítulo. Eu costumo utilizar um cadernão para fazer as anotações. Tem pessoas que fazem no próprio livro a anotação, pegam um marca-texto no livro, enfim. Eu utilizo o caderno. Eu não faço anotação no livro, e sim no caderno. Aí também existe uma questão que as pessoas também fazem quando nós vamos falar sobre a questão da rotina de estudos. É como conseguir o tempo para estudar. As pessoas falam Ah, eu não tenho tempo para estudar. Ah, o meu dia é muito corrido e tal. Mas muitas pessoas assistem televisão. Ficam lá duas, três horas assistindo televisão. Retire um pouco do tempo da televisão, ou retire ele totalmente, ou comece a retirar gradativamente o tempo que você utiliza para assistir televisão, e comece a utilizá-lo nos estudos. Eu mesmo fiz isso. Eu assistia muita televisão, parei de ver, eu vejo pouco, e investi 80% do meu tempo livre nos estudos. E hoje eu leio três horas diárias. Eu faço a leitura. Em tempos corridos, eu acabo lendo uma hora por dia, mas eu mantenho uma disciplina de leitura. É isso que é interessante. Você ter uma disciplina. Com determinação você conquista esta disciplina. Sem determinação você não tem disciplina, você não tem leitura, você não tem concentração, você não tem nada. É nada. A disciplina também serve como ferramenta para as orações diárias. Rezar o terço, fazer suas orações durante o dia. A disciplina, gente, dentro da vida católica, ela é uma ferramenta muito necessária. As pessoas precisam ter disciplina. E o mundo moderno, vejam só, ele combate a disciplina. No caso, ele rechaça a disciplina. Ele incentiva as pessoas a não terem disciplina. Por isso que hoje nós estamos vivendo em situações alarmantes. Uma outra questão aqui que eu quero falar para vocês, que eu até também mencionei na live, que não foi ao ar. Infelizmente não subiu no YouTube. Lembro aqui novamente que nós vamos correr atrás sobre esta questão, porque faremos outras lives em outras oportunidades neste ano, sobre a questão da biblioteca. Muitas pessoas perguntam como que se faz para iniciar uma biblioteca. Como que se inicia uma biblioteca? É simples, é simples. Primeiro, você não pode sair comprando qualquer livro. Sair comprando um monte de coisas sem motivo algum. Você tem que ter uma organização também aí. Procure utilizar dicas de livros que nós trazemos aqui no canal e também de pessoas ligadas à Santa Igreja Católica. Muitos padres têm canal aqui no YouTube, leigos, que também dão dicas de livros a respeito da Santa Igreja Católica, sobre teologia, e vai comprando. Vai comprando. Nós também damos dicas e livros aqui sobre história geral, biografias, história do Brasil, um pouco de filosofia também. E daí você vai compondo sua biblioteca. Você não pode ter pressa. Tem muitas pessoas que querem sair comprando a livraria inteira, fazem encomenda de milhares e milhares de reais. Se você não tem condições agora de comprar livros novos, compre livros usados. Vá no Cebos. Não sei se na sua cidade tem Cebo. Aqui em São Paulo você tem vários e vários Cebos no centro da cidade que você consegue bons livros a preços pequenos. E também tem aquele site muito bom chamado Estante Virtual que você pode pesquisar livros até esgotados. Que a editora não está mais imprimindo. Você consegue achar esses livros naquele site estantevirtual.com.br. Uma outra dica que eu dou também para você é ficar de olho no Amazon. O Amazon que é um e-commerce que vende muitas coisas. Inclusive começou no Brasil vendendo livros. Enfim, ele tem descontos fabulosos. Para vocês terem uma ideia, uma biografia do Salazar, do Felipe Ribeiro, eu consegui no Amazon uma biografia de capa dura por módicos 23 reais. Vale a pena você ficar de olho por lá. Tem descontos às vezes até de 70% em certos títulos. É interessante também, inclusive, você fazer fidelidade com essas livrarias para você conseguir desconto e ir comprando sua biblioteca. Foi assim que eu fui fazendo. No começo eu comprava apenas a Saraiva e da Cultura, da Livraria da Vila, enfim, dessas livrarias de bairro. Também eu achava alguns títulos. Daí eu comecei a comprar no Amazon e concentrei minhas compras por lá. E verifiquei que lá é mais barato para muitos títulos. E você acha muitas coisas interessantes, inclusive livros importados lá de Portugal. Você acaba encontrando obras muito interessantes, por exemplo, da edição em 70, que não tem em qualquer livraria. Enfim, e quando você for viajar, por exemplo, se você for para Portugal, procure livros também de História de Portugal, do José Hermano Saraiva. História de Portugal também tem uma obra interessante, mais de mil páginas, custam 23 euros lá em Lisboa, na FINAC. Eu cheguei a pagar aqui no Brasil para você importar, custa mais de 200 reais. E tem que ir garimpando, gente. Livro é aquela história, tem que ir garimpando. Tem que ir garimpando. E a questão óbvia, livro que a editora não imprime mais, ou que o direito autoral pertence a editoras que não existem mais. Por exemplo, você tem muitos livros que os direitos autorais ainda são pertencentes a acusar Finaif, que não existe mais. Por exemplo, tem um livro chamado Outono da Idade Média, do Husingan, que você só tinha na Cossack Naif, que ela acabou fechando. E daí o que aconteceu? O livro que na época você pagava 120 reais, depois que a editora fechou, agora você encontra de 500 a 1.000 reais o mesmo livro. E, assim, você tem que pesquisar muito bem o que você vai comprar. E verificando aí, garimpando em cebos, em bazares. E também me fizeram uma pergunta se eu prefiro o livro digital ou o livro físico. Olha, é livro físico. Aqui eu adoro livro físico. Interessante que eu trabalho com tecnologia e tal. No meu trabalho, mas na hora da minha leitura eu gosto do livro ainda físico, com a página. Eu gosto de vê-lo nas prateleiras que nós temos aqui. Eu tenho essas prateleiras, tenho uma prateleira, uma, duas, três prateleiras aqui do lado e tenho mais três fileiras aqui na frente. Essa sala inteira é cheia de livro. Então, o segredo é esse. É ter calma na hora de comprar os livros. Não vá sair comprando qualquer coisa que você vai perder dinheiro. Eu, no começo, eu comprava muita coisa. Comprei, inclusive, livros que sequer me interessavam, mas acabei comprando. Ficaram aqui parados na estante. Ficaram alguns aí, inclusive, de questões que não tinham nada a ver na época com o meu estudo. Acabei comprando, achando que eu ia estudar. Fui sendo muito impulsivo. A impulsividade muitas vezes atrapalha as pessoas. Eu fui comprando, comprando, comprando coisas que eu não fui usando. Algumas eu acabei doando e outras ainda eu mantenho aqui. Você tem que, no caso, ir comprando devagar. Porque tem pessoas que querem já ter uma grande quantidade de livros. A minha biblioteca, por exemplo, eu consegui formar ela em sete anos. Todos os anos, gastando um valor considerável, milhares e milhares de reais todos os anos, para eu formar a minha biblioteca. Se você tem condição de investir, vá lá, 30 mil reais em uma biblioteca, 20 mil reais, 10 mil, o que seja, já comprei tudo de uma vez. Mas, enfim, eu recomendo as pessoas comprarem aos poucos, igual eu fiz. Eu fui comprando, eu compro, em média, três livros por mês, três ou quatro livros por mês, mas teve meses anteriores que eu cheguei a comprar oito livros por mês. E no começo, eu comecei a comprar, inclusive, livros que eu não estava utilizando, como eu falei, na impulsividade. Hoje que, após garimpar tanto, receber dicas de outros amigos, vindo aqui no YouTube, etc., hoje parece que eu já peguei o faro para comprar livros. Enfim, compre livros que as pessoas indicam para você. É esta que é a questão aqui. Não saia aqui que nem eles, de cara, e saia comprando qualquer coisa ao ver na estante de uma livraria ou algo do tipo. Livrarias de shopping centers. Eu vou dar uma dica aqui para você. Só compre se realmente o valor do livro estiver interessante, estiver com um bom desconto, ou se você tem o cartão de fidelidade daquela livraria. Saraiva, Cultura, essas livrarias aí. Se não, meu caro, compre no Amazon, compre no estante virtual, compre... Faça uma pesquisa, porque às vezes o mesmo livro que está lá naquela livraria, que eu já cheguei a pegar, inclusive, uma biografia. Eu adoro biografias. Eu chego a comprar, às vezes, uma por semana. Às vezes, o mês inteiro, eu só compro biografia, para vocês terem uma ideia. Uma biografia que eu vi numa livraria de shopping estava R$70, e no Amazon estava R$45. Então, você tem que ir garimpando, tem que ir olhando os preços para você economizar para poder comprar mais livros também. Bom, e organização da biblioteca? Aqui eu organizo por categoria. História geral, Idade Média, história da América Latina, da Ibéria, biografias, teologia, biografia dos santos. Eu tenho duas prateleiras aqui atrás. Enfim, ciências políticas, geopolítica, filosofia, filosofia moderna, materialista, está lá em cima. Tem muita coisa aqui. E, assim, quando for ler, leia tudo. Leia tudo. Se você quer ter, no caso, um conhecimento grande a respeito de um assunto que você esteja interessado, por exemplo, História da Ibéria. Leia todos os autores. Leia o que você puder ler. Não importa o lado. Você tem que ler tudo. Tudo. E, claro, tomar cuidado com o veneninho ideológico aqui e acolá, que, às vezes, alguns historiadores deixam passar nas obras. Mas aí, cabe você ter o discernimento. Saber separar o que é historiografia, fatos, fatos científicos, acontecimentos, datas, enfim, lugares, da questão ideológica. Você tem que saber fazer isso quando você for ler também. Bom, são dicas que eu entrego a vocês aqui. Deixo esse vídeo, já que a live não subiu no canal. Eu cheguei a comentar algumas coisas na live. agradeço todo mundo que se inscreveu no canal. Continue se inscrevendo. Pessoal, nós temos o nosso Apoia-se aqui também. Em breve, possivelmente, semana que vem, eu vá começar a falar o nome das pessoas que estão nos apoiando. As pessoas que estão ajudando no crescimento deste canal. E, nesse canal, já temos alguns apoiadores aqui. Eu vou falar o nome das pessoas, vou divulgá-los. para, claro, recompensar essas pessoas que estão nos ajudando. Elas merecem todo o mérito aqui. E você também que nos ajuda com o seu comentário, com o seu like, com a sua indicação, com a sua inscrição. Você novo que está chegando agora, se inscreve no Observatório Católico, distribua o vídeo, compartilhe nas redes sociais, dá like naquilo que você gosta. enfim, vamos, no caso, aumentando esta grande comunidade do Observatório Católico, que logo, logo, chegará a 26 mil inscritos. Eu conto com a sua ajuda. Tá bom? Siga-me no Twitter, se você precisar falar comigo, eu sempre estou no Twitter, arroba Ribeiro Católico, o endereço está abaixo, é, e arroba Observatório Católico, que é o nosso Instagram também, se você quiser nos seguir por lá. Nosso apoia-se, apoia.se, barra Observatório Católico. O primeiro link abaixo é o do nosso apoia-se. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus, e até breve.